Hoje em quinta-feira, é, deu uma atrasadinha no café da manhã, mas viemos bater um papo em tomar um café da manhã com o presidente do senhor Ferrari, vamos falar um pouquinho dessa semana, né, da segunda-feira, teve uma extraordinária, vamos bater um papo com ele, falar com ele, como foi também aí a vinda do engenheiro Marcos para falar sobre as construções, os asfaltos, a pavimentação asfaltica da nossa cidade, e isso vamos saber agora com o presidente Francoeiro Ferrari. Oi, Cleitos, todas as pessoas que nos acompanham a trabalhar neste canal, segunda-feira, atendendo a convocação da Câmara de Vereadores, o engenheiro aqui, Marcos, assessor de projeto do município, esteve presente na sessão, onde foi esclarecido sobre todos os projetos que estão em nosso município, tanto de pavimentação, como também algumas obras de construção. O projeto mais polêmico, que mais tem questionamento, foi sobre o Interlados Dois. Na oportunidade, o assessor, o engenheiro, assegurou que a obra, ela não vai perder o recurso, que a obra vai ser continuada e vai ser finalizada e entregue à população, né. Nós não podemos pedir para a população mais paciência ali, Cleitos, já extrapolou a paciência, os moradores têm muitos motivos para estar irritados, porque a obra já está um bom tempo, né, mas nós queremos pedir neste momento aí uma compreensão, porque nós acreditamos que logo seja solucionado e que seja contratando uma empresa séria de verdade para terminar aquela obra ali no Interlados Dois. Foi também perguntado sobre obras do bairro Jardim São Paulo, Vila Paixão, Santa Luzia. Ele falou que tem, todas as obras têm aí notificações das empresas, as empresas têm respondido, têm atendido, têm realizado a obra de acordo com aquilo que é proposto pelo setor de engenharia. Nós também estamos acompanhando de perto essas obras e se for necessário chamar novamente aqui, não vamos chamar, se for necessário encaminhar, não vamos encaminhar, porque nós queremos que seja entregar obras de qualidade à nossa população. Teve também uma extraordinária essa semana, presidente. Por que dessa extraordinária? Teve sim uma extraordinária, Cleitos, que é uma abertura de crédito aí, né, para o prefeito, para poder fazer aí o pagamento da folha de pagamento. O prefeito tirou de uma anotação e colocou em outra anotação. É um ajuste orçamentário, né, nós autorizamos aí 2 milhões para o prefeito poder estar fazendo pagamento da folha do município, que deve acontecer nos próximos dias, ou hoje ou nos próximos dias aí. A Câmara também fez uma devolução de 400 mil para o município, para reforçar o caixa do município, nesse momento que não é só o município de Mirassol, Cleitos, volta a frisar isso, que passa por um momento de dificuldade. E aconteceu aí, Cleitos, a paralisação de várias prefeituras, ontem na data de dia 30, teve um movimento, inclusive o prefeitura de Curvilândia aderiu, né, vários estados do Nordeste também aderiram nessa paralisação, que aí é cobrando ao governo federal para que faça o repasso do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, tá? Então não é um problema pontual de Mirassol, é um problema no Brasil todo. Francisco, algo mais em formar a Sociedade de Mirassol do Oeste? Formar a sociedade que estou à disposição, através do meu WhatsApp pessoal, né, fiz isso, 6599-637-3717, tem uma demanda aí, pode me mandar, ou através das minhas redes sociais também ali, Facebook e Instagram, Fransuelo Ferrai. Muito obrigado, forte abraço. Até aí, pessoal, bate-papo com o nosso presidente Fransuelo Ferrai, falando tudo o que aconteceu na segunda-feira e também na Extraordinária, o que está acontecendo no nosso município. Você aí, quer vir bater um papo e tomar um cafezinho? Das 10 às 13 horas, o presidente está por aqui, batendo um papo com você, venha bater um papo, trazer as demandas, ele está aqui para atender você, está passando para o seu vereador ou ele mesmo está resolvendo. Vem você para cá, visite o gabinete do presidente Fransuelo Ferrai. A casa é nossa! E aí, por favor! E aí, por favor!